Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato do Autoplast e hoje a gente vai dar uma dica aqui de direção hidráulica. Hoje a gente tem um veículo Volvo, onde a direção hidráulica gradativamente foi ficando mais pesada, conforme vai dirigindo foi ficando mais pesada. E o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer um procedimento de limpeza com o Fuel Cleaner. Em seguida a gente vai desmontar a bomba da direção para avaliar o estado das palhetas. Na montagem vamos reaplicar usando o nosso Teflon, o MAP22, junto com o óleo da direção. Então a gente vai sentindo o peso na direção. Vem que ela está bem pesada. Ainda vou ver o rompe também, não sei se consegue pegar. Ele tem esse barulho na direção, que vem de um problema de cavitação na bomba. Então a bomba está gerando bolha de ar e vai gerando esse ról. Pesada a direção. Então agora a gente vai fazer o procedimento. A gente vai colocar o Fuel Cleaner junto com o óleo da direção hidráulica, umas 50 ml. E deixar trabalhando durante uns 20 quilômetros mais ou menos. Então a gente vai rodar uma meia hora com o carro. O Fuel Cleaner tem a função de limpeza. Então ele vai limpar toda aquela goma e verniz do óleo. E depois a gente para, tira o óleo velho e põe um óleo novo. Um óleo ATF da direção. Junto com o óleo novo a gente vai pôr uns 50 ml do Teflon, do MAP22. E vamos ver, eu confio o resultado. Está ficando mais suco. Então como a gente conferiu no vídeo, fazendo esse simples procedimento com o Fuel Cleaner na limpeza, e o MAP22 junto com o óleo, a direção ficou muito mais suave. Ela estava apresentando aquela direção travada, pesada. E agora ficou muito mais solta.